Primeiro, deixa eu chamar o nosso host aqui, Fred, chega aí, você já conhece o Fred, né, já fez muita coisa aqui durante um período na Náutica, fomos parceiros aí de vários loucos por barcos, grande Fred. Quantos negócios juntos, quantas aventuras. Tudo bem, então Fred, você vai ser o nosso host, você vai falar, matar a curiosidade da turma que vai assistir agora, muita gente vai assistir depois, você sabe como é que funciona, sabe muito bem como é que funciona. É pra sempre, hein, galera, nunca vai apagar. Vou cometer agora o erro da minha vida, vou passar o microfone pro Fred. Guilherme Coide, é uma honra, muito obrigado, você pode ir. Porque ele vai assumir, vai falar, vai contar. Então é o seguinte, vamos fazer desse jeito, sim, eu vou literalmente, como vocês, como um passageiro, nesse tour guiado, que o Fred vai dar pra gente no lançamento na Aventura 55. Fred, por favor, assuma o comando. Pra mim é uma honra, uma alegria muito grande. Códia, quantas coisas já fizemos juntos, um orgulho tremendo, hoje tá do outro lado do balcão, que é num estaleiro renomadíssimo, super bacana como é a Aventura. Com você aqui, apresentando, eu só vou te ajudar de copiloto, né. Mas agora eu vou inverter. Senhor Códia, o que é o conceito crossover numa embarcação? O conceito crossover é um conceito, ser um conceito, assim, SUV, que você passeia, mas tem um tom esportivo. É um conceito, depois você me corrija se eu estiver errado. Até porque nós temos a 40, que já foi testada, é um barco muito legal, muito bonito. E que, assim, na minha opinião, é uma família que não abre mão de uma certa esportividade, tenta dar um pouquinho de cada, dos dois mundos, não sei se é por aí, você me complementa. O cara é uma fera, lógico que ele ia saber a resposta. E foi ótima essa analogia com a questão dos automóveis. Você vê muito modelo de carro hoje escrito crossover, que é um mix, um blend de estilos, né. Então é justamente isso. Tem um SUV com esportividade, mas o pessoal quer conforto, quer tudo. Essa lancha se chama V55 Crossover porque ela tem uma dupla personalidade. Ela é um casco offshore, um casco super consagrado. É um projeto que veio da Itália, a parte de linha d'água pra baixo. Então vai te garantir muito desempenho, muita navegação, uma valentia muito forte no mar. E por cima a gente colocou um iate. E aí você que vai ter também esse privilégio de mostrar pra galera. É uma lancha com a opção de ter três suítes, todas independentes, com o seu próprio banheiro completo. O que significa que não é um lavabo, ele tem chuveiro nas três e tudo mais que a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos nessa então? Muito bem. Bem-vindo a bordo. Câmera que tá representando aí toda a audiência. Primeiro lugar, esse barco. Aqui já tá dando um spoiler do como é que ele é. Aqui tem o móvel gourmet, que isso é super tradicional. A gente tá ensinando os gringos a fazer parte de móvel gourmet na embarcação. Um ou dois grills que ficariam aqui. O barco tem um tremendo gerador. Caixa térmica, água pressurizada, quatro porta-copos e tudo mais. Isso aqui vocês já viram com luz de cortesia pra fazer o seu churrasco com a gastronomia noturna. Mas o grande barato aqui é que aqui a gente teria que abaixar a plataforma. Você desce essa plataforma, que vira a sua praia, o seu beach club no oceano. Um outro acionador levanta essa parte aqui, onde estão essas mega dobradiças. E aqui tem um bote de 2,40m inflável com motor de 15 instalado. Você não tem que tirar o motor e colocar no bote. Qual tamanho? 2,40m. Não, não, vai falar. 2,40m. Um bote que... Aí você levanta, baixa, ele tem um trilho. É uma coisa muito legal também. E essa... Depois a gente dá um insert numa foto aí quando for apresentar o barco. Porque aqui teria que descer a plataforma. Mas a gente quer mostrar também pra vocês. A entrada aqui pelos dois bordos. Guilherme vai aqui pelo outro lado. Vamos nos encontrar aqui. É uma lancha hardtop. Spoiler. São Paulo Boat Show. Você vai ter o privilégio de apresentar a Ventura V55 Crossover. Flybridge. Que tal? Já sim. Já vai pro Flybridge. Já estamos dando spoiler que nós vamos estar com esse barco versão Flybridge agora. Faz já o merchan, o boat show. Eu preciso lembrar da data. Setembro, galera. A gente não vai saber de tudo, né? Mas acho que é 21 de setembro. Acho que é 21 de setembro. De setembro vai rolar. Então o barco tem um cockpit muito amplo. Estamos no Rio, aqui o Pouso Santos Dumont sobe avião. De vez em quando a gente tem que dar uma parada. A expansão do lateral que vocês estão vendo aqui, que é muito bacana. Que ela fica aqui com o seu Guadamancebo que você desmonta. E o Guilherme Códia. Por gentileza, Guilherme. Fique ali na plataforma. Porque esse barco é o único do Brasil que tem um acessório que eu pedi e comendei pensando em você. Olha, pessoal, é o único barco do Brasil que tem esse acessório. Só que vem pra cá pra você ficar... Não, vem aqui, por favor. Vem desse lado aqui da câmera. É o único barco do... Mostra lá, DJ. Filma lá o deck pra mostrar como é que ele fecha. Pra vocês poderem ter uma ideia. E vocês vão ver que é o único barco do Brasil que tem lançador de Guilherme Códia. Porque olha a rapidez que sobe. É mesmo. Eu já falei, né? Cantei a bola que era uma catapulta, né? É muito veloz. É, é muito rápido, né? Claro, teria que tirar... Eu nunca vi um nessa velocidade. É, realmente, talvez até por demais, como dizem os muchachos, né? Mas é interessante, bacana. Aqui você tem alguma flexibilidade de layout. Esse sofá já tá integrado. A mesa, o tamanho, esse proprietário inclusive aumentou. Esse sofá. E aí, a gente pode ter a opção de ir pra proa. Mas eu acho que a galera adora ver casinha. Então, eu convido vocês pra gente visitar aqui a parte interna da embarcação. Como eu disse, algumas opções de layout aí. Aqui é a Boreste. Vocês notam aí uma tremenda parte de gastronomia. Muito longa, muito ampla aqui. Com fogão de indução, micro-ondas. Duas geladeiras. E aqui também a TV, naturalmente, que sobe e desce, né? Tudo, várias gavetas, bastante storage. Multimídia, gerador, várias tomadas e tal. Que tal, Códia? Olha aí, ó. Difícil. Difícil, Códia. A gente contrata o cara. Faz barco padrão, pé direito, Guilherme Códia. Tem 1.2 Códia. É a nova unidade de medida. A nova unidade de medida, 1.2 Códia. Aí aqui, esse barco tem esse longo sofá aqui. Ele tem três puffs, né? Um, dois... E ele tem 1, 2, 3 e vira uma tremenda, um lounge aqui, que é super legal também. Dá pra dormir alguém, não dá? Dá pra dormir alguém, né? Porque ele tem um espaço de cama de casal aí, né? Como eu disse, ele vai vir até aqui e vira cama, né? Cara, fala um pouquinho dessa iluminação aí, que tá bem legal. É legal? O pessoal, mostra um pouquinho dessa iluminação. Que são as duas opções. Opção de LED direto e LED de fita. É bem legal. É, a beleza... Pode apagar um outro. Sim. Você tem... Como o barco tá muito novo, ele tem o que mais atual. Não só a iluminação, parte de tecnologia, de construção e de layout e tudo mais. Então você tá explorando muito LED, que é muito que consome pouca energia, não aquece, né? E você trabalha. Aí também tudo isso é customizável. Mas a beleza, falando em luz, a gente tem uma, duas e aí já o hardtop, que também tem muita iluminação natural, com proteção anti-ultravioleta, isso é bem bacana também. Aí fica mais legal ainda, né? Clarabóia, ó. É legal. É, que eu tô... Desculpa, gente. Às vezes eu tô falando... Não, eu tava perguntando pro Fred, porque ele comentou uma, duas aqui, pro pessoal entender. Olha só. Clarabóia, ou seja, você tem a área transparente, é uma janela virada pra... A gente chama de clarabóia, é uma janela virada pro céu. E aí você tem essa luz extravasando aqui pra dentro. Bacana. Mas não, mas Fred, mas você... Você que conhece bem o barco, segue aqui, vai valorizar a apresentação. Não, eu tô feliz. Eu abri aqui, que essa unidade tá com persiana, ele tem muito vidro aqui no casuario, muita iluminação natural, muita visibilidade também, tanto de navegação, mas essa curtição da vista pro mar, acho que fica bem legal também, né? E eu gostei desse teu destaque aí do pé direito, mostrando que é bem bacana também. Aqui, isso também do projeto italiano dela, ela tem toda essa parte aqui. Isso é um divã de verdade, isso aqui parece decorativo, mas você pode deitar ali com apoio de cabeça, já tá tomando sol pelo parabrisa ali, ou seja, você toma sol, se bronzeia com proteção UV, que tal? Boa, boa. Gostei. Não, é interessante, né? Com as faixinhas ali de estofamento. É diferente. É, você vai customizando, né? Aqui, o melhor cara que pilota a lancha no Brasil, mostrando que também, além de tu, cabe um código, né? Então, você apresenta o ponte de comando. Tá bom. Então, obrigado, Fred. Olha, aqui, já estão sentindo. A gente tem um posto de comando que é duplo, realmente, dá pra sentar as pessoas, ao contrário do que a gente tá acostumado, muitas vezes o piloto tá pra cá, mas eu até entendo que ele está mais à esquerda, porque se ele estivesse aqui, ó, estaria restrito, foi legal, o estaleiro pensou nisso, estaria restrito aqui a essa antepara, a visibilidade estaria mais restrita, daqui você tem melhor visibilidade, não tá apertado, você pode ter uma pessoa do lado, mas aí a pessoa tá curtindo, já tem o porta-copo na frente, tá fazendo companhia, tô vendo aqui que vocês têm o sistema que tá instalado com um glass cockpit, com nove polegadas da Synrad e um glass cockpit da Volvo Penta, lembra o pessoal a motorização, só pra dar o termo dessa embarcação? Sim. Esse barco, ele tem duas opções de motorização, Volvo Penta. Essa unidade tem uma particularidade que tá surpreendendo a todos, inclusive o próprio fabricante Powered by Volvo Penta. Como ela mora em Barra do Una, que é a foz de um rio no litoral norte de São Paulo, tem muito pouco calado, ela tem três motores de centro-rabeta. Então, pra entrar nesse rio, o motor central que fica no V do casco, ele é levantado e o barco entra com os dois laterais. Então, se esperava um desempenho, talvez, um pouco menor, em função de serem três motores de 440 HP com centro-rabeta do O-Prop, mas o barco tá entregando aí uma velocidade de top na faixa, você vai dizer, no teste, que a gente vai fazer, coisa de 43 nós, estão falando aí de 48, quase 50 milhas. Isso que ainda não afinou tudo, mas o consumo é que chamou muito a atenção, na faixa de menos de 150 litros de média pra navegar em velocidade de cruzeiro, pra lancha desse porte é bastante bom. E a outra opção de motorização, que seria mais natural, seria um aparelho a Volvo IPS, a partir de 600, 650, fica bem legal aqui no barco. O que você acha dessas opções? Acho excelente, acho excelente. A questão, foi bem que você colocou, a questão da motorização centro-rabeta em razão de uma exigência, uma necessidade do cliente, mas eu acho que o IPS vai muito bem aqui. Mas olha, o que parecia algo assim, tipo, ok, vamos resolver o problema com centro-rabeta, tá fazendo sucesso, né? Outro spoiler, hoje eu tô aqui igual o cara que vai fazendo publicidade, Guilherme Codja estará no comando dessa máquina em breve, hein? Em breve. Convido vocês aqui pra sala íntima, parte dos aposentos reais aqui da embarcação, tem uma área de distribuição aqui, uma espécie de corredor com bastante altura, o parabrisa tá lá no alto, né? Com duas opções de layout, essa aqui eu acredito que seja mais atraente, porque ela tem um home theater, um living room aqui com longo sofá, pode ser uma cama também, e uma TV, e aqui poderia ser onde tá esse corrimão, uma parede com uma porta aqui, que aí seria a terceira cabine, aí poderia ser tipicamente com beliche, que é o que se coloca no barco desse pote com duas camas, né? Muito vidro, muita luz natural também, clarabóia aqui de novo, e tudo mais. E essa parte aqui da embarcação, o nosso super câmera vai poder mostrar, pode entrar ali e mostrar por gentileza, aqui ó, entre lá você. Um primeiro toalete, que é completo, apesar de ser o banheiro social da embarcação, porque ele tá aqui no hall de entrada, pra você poder atender seus convidados. Ele é completo, porque ele tem um chuveiro também. Novos padrões aí, que a aventura tá super atual, super moderna, além do espaço, você vê muito bom gosto, muita elegância também, né? E o câmera já adentrou aí no camarote VIP, que seria na cabine de proa para um convidado especial. Tem uma ampla cama, com bastante espaço, bastante conforto aí. Esse barco tem quatro máquinas de ar-condicionado, então por toda a embarcação a temperatura tá bem legal. E a bomba do lado esquerdo, para orientar a nossa câmera, é um toalete. Então é uma suíte exclusiva, um banheiro que não tem acesso, exceto por dentro da cabine, ou seja, é uma suíte pura, verdadeira, pra você poder curtir ainda mais aqui o barco. Aí tem TV, ar-condicionado, luzes de leitura, um banheiro enorme também, com box separado. Bem legal aí essa configuração da cama de proa, que é realmente um verdadeiro camarote, não é só uma cabine, pra gente poder mostrar aí pra vocês. E aí, voltando aqui pro hall, temos aqui o acesso da cama a meia-anal, camarote, na verdade, os aposentos reais, como a gente gosta de brincar, com muita altura. A altura não é só na cabine, a própria porta aqui, você... Nossa câmera vai mostrar aqui pra vocês. Que tem... Vamos nessa? É grande, né? A bombordo ali, um sofá, também layout flexível, algumas opções aí que você pode escolher. Esse proprietário, o Carlos, ao qual a gente agradece e parabeniza aí, ele fica semanas aqui no barco. Pra te dar uma ideia, nesse armário, ele quis que houvesse camisas penduradas no cabide. E ele configurou, a gente tem essa flexibilidade dos móveis, que são muito bonitos também. Longa, ampla, larga, cama, muita altura. Aqui tem 4,40m de largura, que é a boca da embarcação, nesse ponto aqui. Vidros através do casco, materiais, revestimentos super elegantes, que você pode optar por várias opções também. E mais LED, mais separação, luz de leitura individual e por aí vai. É uma cabine bem legal. Claro, toalete e também exclusivo. E aqui o box fica aqui um pouco mais a ré. É algo realmente que chama muita atenção. O Guilherme Códia é o nosso garoto propaganda pra mostrar o pé direito do barco, hein? Que tal, Códia? Sensacional o tamanho do box. E ele tem uma clarabóia pra luz natural, mas com vidro fosco. Então você tem toda a privacidade lá durante o seu banho. Mas a luz natural, ar-condicionado no toalete, isso é nada mal, hein? Nada mal, é bem legal, tô vendo aqui a saída. Bem legal. Que legal. Ele já mostrou pra lá, mas você é convidado pra ver lá, que você não tava aqui com a gente na hora. Tremenda cabine, que você vê o toalete. Que o Guilherme Códia entrou aqui na banheira social, tá em pé, tá levantando a mão pra alcançar na lâmpada. Fazer um polichinelo. Não exagera, né? Mas o que que achou aí? Não, foi legal. Bem legal. Aqui dá pra ver, ó, fechado o vidro lá e tal. Vamos então, vagarosamente indo lá pra proa, que acho que é o ponto de diferencial desse barco aqui, que a gente vai curtir muito aí. Vamos lá, então. Aí você tem passadíssimos nos dois. Câmera, melhor você virar o... Ah, estamos mostrando pelo drone, né? Então... Pode jogar pelo drone. Pede, fala pra que vai jogar pelo drone. Legal. Então, o drone, aqui tá um pouco escuro e tá com o Bimini lá montado, a cabana. Não sei se vocês querem ir até lá. Mantenha aqui, colocamos uma luz lá. Tá no drone, pede pra trazer de volta a imagem. Equipe, trazendo de volta a imagem, porque tá escuro lá. Vamos mostrar com a nossa câmera terrestre. Então, maravilha. O câmera vai por aqui, a gente vai pelo outro bordo. Encontra vocês lá na proa, porque o barco tem passadíssimos nos dois bordos. Ele tem, além do guarda-mancebo, ele tem um pega-mão embutido aqui no hardtop, que é algo muito bacana. Então, enquanto o câmera vem um pouco mais lento, porque ele tem um equipamento gigante, nós já vamos esperar por ele aqui, pra vocês poderem visualizar. O drone ali, que eu mando um grande abraço pro meu amigo Vitor Vitrola, um companheiraço aí. E aí, vocês podem observar aqui o lounge, onde nós já estamos muito bem acomodados aqui. Onde o Guilherme já sentou com a câmera, nem conseguiu mostrar de tão grande que é. Aqui temos aí, vamos dizer, quatro, cinco pessoas que se acomodam confortavelmente aqui no sofá virado avante. Sem prejudicar a visibilidade do piloto, que é algo muito importante pra conforto e segurança. Tá todo mundo protegido aqui pra curtir numa boa também. E mesa, rebatível, obviamente. E além do lounge com sofá, sim, tem um outro solário aqui, bem longo, largo aí pra três pessoas. Normalmente, você coloca duas aí pra todo mundo se acomodar. Aqui tá com esse opcional, que é uma moda, eu adoro, que é o Bimini. O pessoal chama do Cheia, né, a famosa do Shade. Ah, Guilherme. Guilherme, qual é que vive em Miami? Tá cada vez mais sofisticado. Se você for lá no... Se tem opcional, qual opcional? Tem o Shade. É o Beach Club na popa e o Shade na proa. É isso aí. Vejam só, que bacana. Aqui, essa mesa pode subir e descer. Tem muita luz de cortesia, o câmera, coitado. O câmera fica olhando num displayzinho, andando pelo barco, né? E aí você vê o solário. Esse tá deitado, esse tá com os costos de cabeça acionado. E aí comando duplo do ferro. Esses banquinhos são opcionais, caro, bem legais. E aí dá pra ver o hardtop, que é muito aerodinâmico. O barco vai ter muita performance por conta disso. E muita hidrodinâmica no casco também, pra dar performance. Faz agora a sua avaliação. É, assim, não dá pra fazer uma avaliação, mas o que eu posso dizer é que eu gostei. E assim, né, avaliar não dá pra avaliar. Mas o sentimento é, poxa, barco moderno, barco bonito, as linhas lindas. Tem gente que pode achar lindo, eu já falei isso, falo isso todo teste. Você pode achar horrível, não me interessa. Eu não tô aqui pra avaliar, porque gosto é uma coisa. E a gente tinha essa expectativa de ver ele na água. E aí a Ventura trouxe ele pela primeira vez, assim, num evento público. Pô, Rio Boat Show é muito importante. Essa presença dessa 55, que é um barco totalmente, na minha opinião, é um barco totalmente diferente do que a Ventura já apresentou ao mercado. Então, apesar dos produtos já são mais consolidados, menos consolidados, em cada uma das categorias, sem dúvida a Ventura se lançou numa categoria em que ela, na minha opinião, pelo menos pelo que eu tô vendo, por todas as coisas bacanas que a gente tá vendo, as soluções que foram dadas, ela entrou aí de uma forma muito especial, de uma forma muito importante. E é isso que, no final das contas, acaba contando quando o cliente vem olhar. Ele vem olhar, ele vem fazer comparações, o que esse barco oferece, o que não oferece, que tipo de sentimento que ele tem, porque é, ah, ele realmente é esportivo, pô, eu posso ter três motores, ele tem a pro aqui. Uma coisa que eu chamo a atenção, vocês estão vendo aí, a proa não é tão encunhada, porém, a sensação, a forma como o guarda-mancebo avança pra proa, dá uma sensação de que a proa é mais encunhada do que ela realmente é. Isso é uma característica de offshore. Então, o barco não é uma offshore, mas tem uma característica de offshore, é o que o Fred falou, que é o crossover. Que é o crossover, que é esse mix de formatos, esse mix de estilos, que você tenta, pelo menos, aliar, mas alia, muitas vezes, com sucesso, essa coisa da família, do conforto, um monte de lugar legal, um monte de espaço, e não abre mão, minimamente, de um tom, de um estilo esportivo, de um desempenho esportivo, seja como for. E, gente, vai cá entre nós, nós estamos falando de um barco de 55 pés, mas um pouquinho é um barco de 60. Então, é um barco que você espera que ele te entregue uma cabine assim, um box assado, e os box estavam todos lá. Pô, entrei, box tudo alto, vocês viram o pé direito, eu faço a brincadeira, né? Ontem, tava do Ao Vivo, o cara falou, pô, mas lá vai ele de novo, gigantão, falando 1,95m. E o que eu expliquei no final, cara, é que, pô, realmente, eu sou um cara muito alto, obviamente, sou acima da média, joguei basquete, então, óbvio. Então, até dar a importância que o barco merece, a importância que, muitas vezes, o projeto se esforçou pra ter, por um respeito ao barco, a pessoa tem que saber que, realmente, não é todo mundo que me conhece, o cara, às vezes, tá olhando a primeira vez. Então, fala, gente, eu tenho... Não tem ideia da proporção. Eu não tenho ideia da proporção, é até um respeito ao estaleiro, um respeito ao barco, fala, gente, ó, eu tenho 1,95m, e eu tomei aqui em clara porque tem 1,90m. Quanto você tem? 1,70m, 1,75m, 1,80m, você passa reto aqui, então, o pé direito é excelente. E se tá acima dos 1,95m, poxa, parabéns, estaleiro. Né, você atende, porque não é só atender o pé direito. É aquele sentimento, pô, tem uma amplitude maior, porque é mais alto, a pessoa nunca tem aquele feeling de claustrofobia, ai, tá apertado. Então, isso é muito legal. Vocês viram aqui um barco com três camarotes, com três banheiros, com uma suíte master, pô, ocupando uma boa... Você lembra de cabeça com a... 4,40m. 4,40m, é claro. Pô, 4,40m é uma boca, pô, que eu posso dizer, de respeito, sem deixar de perder esportividade. Então, esse mix crossover, pelo que eu tô vendo, barco parado, a apresentação aqui do Fred, que já conhece o barco de pé, né, de proa a popa, de cabo a rabo, é muito importante. E aí eu pergunto, só pra gente finalizar essa apresentação em grande estilo, Fred, como é que tá, na sua visão, eu não vi e tal, a composição aí de equipamentos, dentro da casa de máquinas, como é que tá essa... Quem sabe que a gente gosta de uma casa de máquinas, como é que tá a composição, a montagem dessa casa de máquinas, aí a gente pode caminhar lá pra trás e fazer um fechamento em grande estilo. Poder até caminhando e... Andando e cantando, como diz a canção, né, em primeiro lugar, Guilherme Códia, acima da média, não é só na altura, mas nessa avaliação, que ele percebeu que o barco não é encunhado, o que que ele quis dizer? Ele não tem aquela curvatura natural em lanchas que vão dando uma leve rampa de proa, em função de que quando elas planam, tem muito levantamento de proa pra não tirar a visibilidade do piloto. Ele não tá com essa característica, nem de mergulhar a popa, nem de levantar proa, a gente projetou e depois entregou, você vai mostrar depois quando fizer o teste nas filmagens de drone que você vai exigir tudo do barco, ela realmente tem esse comportamento, né. Esse barco aqui especificamente tá com um, dois, três motores D-6 Volvo Penta que são enormes, então você vê que tem todo esse espaço, sem prejudicar essa garagem do bote que você tem aqui. Um gerador também proporcional pra um barco com tanta demanda de ar-condicionado, pra quatro máquinas, micro-ondas, fogão de indução, vamos deixar a nossa câmera passar ali. Aliás, tem o joystick ali onde a gente tava apoiado, que também é algo... O comando de manobra? É, o comando de manobra fica ali, além do joystick ali na parte central. A câmera que tá descendo ali do passadiço, o Ziboreste vai poder mostrar, né. Então, o barco tá... Pelo nível de acabamento externo, você já consegue visualizar como é que tá por dentro. Aí já vem a tradição da aventura, 41 anos fazendo barco, a gente ia até a 45, que tá ali, barco com Fly Bridge. Aqui na água, no Boat Show do Rio 2024, a 45 Fly, a 40 Crossover, e aqui a 55, né. Então, realmente tem tudo que você possa imaginar. Cara, parabéns. Obrigado pela apresentação, mais uma vez aí, junto com o Fred. Bom, essa é o grande lançamento, a grande sensação, é uma das sensações do Rio Boat Show. Sem dúvida é a sensação da aventura, claro, né, sem menos, de forma alguma, nenhum dos outros modelos, que são carros-chefes do estaleiro, mas óbvio, né, menina dos olhos, um barco grande, um projeto, alguma coisa que foi pensada. Então, a gente vai... Vamos aqui nos despedir, depois desse tour aí completo pro Fred, que já navegou, que já foi, que já subiu, que já desceu, que tem vivido essa coisa no dia a dia. Eu trouxe o barco Guarujá pra Barra Duna, e Barra Duna aqui pro Rio. Então, a gente pegou mar, pegou vento, a gente viu essa cálculo de consumo. Então, a gente já usou o barco 220 milhas de mar, alto mar, né. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente abriu aí em grande estilo essa transmissão ao vivo do Rio Boat Show desse dia de hoje, dessa segunda-feira. Nós vamos fazer um intervalo muito curtinho pra você lá fazer o seu xixiga, ou pra você completar a sua taça de vinho, seja como você preferir. Dar um beijo na sua esposa, seja como for, se arrumar na cadeira, e a gente vai abrir de novo lá na Zimuth, com o Pedrinho. Fred, obrigado, sempre um prazer estar contigo. Obrigado. Parabéns aí. A sua sabedoria, a generosidade, sempre bacana. Venham visitar a aventura, porque a vida é uma grande aventura, né. E é isso, não se esqueçam, até dia 5 de maio, o Boat Show está aqui, a aventura está aqui, a 55 Crossover também.